Monumento Massacre Setembro Negro Reconstruiu-se a companhia de quatro colegas, mas o governo de Rússia é o fundo, mas o governo de Rússia reuniu-se no processo de reconstrução. Presidente e comissão organizadora de Rússia População atuando o monumento de Rússia de Valoriza na Fátima em Rússia, mas o governo de Rússia de Rússia atuando-se no processo de reconstrução. O governo de Rússia atuando o orçamento de Rússia 340 mil e tal e o ADN foi feita com a companhia de quatro colegas para a reconstrução de Rússia e para a reinauguração de Rússia. Samuel Marçal representa o líder carismático Xanara Guzmão e a reinauguração de Rússia. É o monumento que não existe na Ústa da Tufu-Ondra, mas o governo de Rússia é na Fátima, mas é o governo de Rússia e na Fátima. E tem o nome. Hoje é o estado de Laos, mas não é fácil. Também, mas aqui é o monumento, preparamos a reunião do museu que eu vou fazer. Então, eu quero que você visite, eu quero que você faça fotografia para contar a nossa história para a Bambai Rua, para a Bambai Rua, para a Bambai Rua, para a Bambai Rua, e para a Bambai Rua. Eu quero que você tenha a Bambai Rua, em maio de 1999, que eu participo do Fundo Larangari. Eu quero que você tenha um monumento, que eu lembrei, para que você tenha um valor, para que você tenha. Administrador municípico Valima Afonso Noberenahak agradece para o representante do governo, veterano, joventude na população em sua itóma, também foi uma contribuição onde Bela realiza ricas reinauguração do monumento. da Bambai Rua. Pátria na independência Idanê. Para a família Martir Sira, não é o nosso parceiro internacional Sira, não é o tempo difícil, Sira Ralaona, iniciou na construção Idanê, e Ralaona, inauguração, e a tempo levar. Eu quero agradecimento ao Ministério, do Planeamento, Investimento Estratégico, Diretor Geral, ADN, Ronia, Diretor Sira Roto, Maumbot, Kairala, Sanana, Guzmão, Nebe, Obrani, Lore, Desenvolvimento, Idanê, Mãe, Ita, Odihalo, Re, Construção, para o monumento, Nebe, Ori, Ita, Roto, Amuto, Tocanê, Halo, Re, Inauguração, para o monumento, Idanê. Participem e a reinauguração, o monumento, Setembro Negro, Maírus, membro deputado, família Matibian, Setembro Negro, presidente de comissão, função público, entidade relevante, Sira, na população, município, Cova Lima, Marte de Sinebeira, e monumento, Nehamudu Katusida, Tolun, Resignen, Lolita Cabral, Elo Gaio, Diamen.